Oi tudo bem meu nome é Denise hoje teremos mais um vídeo de corte e costura de uma saia vai fazer com 80 cm de tecido esse tecido é tricoline para quem está me perguntando por que tem tanto vídeo de saia aqui no canal antes da quarentena começar eu tinha comprado uns cortes de tecido para fazer o ensaio e depois eu comprar o restante mas não deu tempo quando a quarentena acabar irei comprar o restante então vamos para a saia eu deixei o distanciamento aí como vocês viram de 4 cm para a margem onde eu vou colocar o zíper vou fazer minha marcação na parte das costas já dobrei a parte das pinces agora eu vou marcar a parte da cintura essa saia reta aí que eu estou usando como molde já tem aqui no canal como será uma saia vazia vou dar aquela abertura ali na lateral da ponta ali para minha saia tem 10 cm e aí é só subir eu estou usando a fita métrica porque eu não tenho uma uma régua mas se você tiver uma régua aí só fazer esse traçado até a ponta do comprimento da saia que você deseja traçou no tecido agora é só cortar e para não ficar aquela ponta ali na barra da saia eu vou subir uns 3 cm e dá uma afinada e morrendo ali aqui na partinha da ponta de cá vamos cortar a parte da frente dessa vez eu vou usar a parte das costas que eu acabei de cortar como molde então primeiro você vai remover dobrar que eu digo aquela parte onde vou colocar o zíper e também dobrar a pence então é só cortar copiar o mesmo modelo tanto tanto lá na lateral como no comprimento e o corde vocês vão acompanhar aqui comigo esse formato de coste esse corte aí não está no fio reto também não está na vazeio está nem meio lá meio cá então vou aproveitar esse tecido para fazer o meu coste o restante tecido que ficou vou fazer o meu bolso o bolso para cortar já tem aqui no canal vídeo explicando como colocar esse tipo de bolso mas eu vou mostrar como cortar você vai posicionar a sua mão e vai deixar uma largura ao redor de sua mão de mais ou menos de 5 cm vai marcar no tecido e cortar esse tecido está dobrado em quatro partes então ficará dois tecidos para o meu bolso do lado direito e dois tecidos para o meu bolso do meu lado esquerdo e o restinho de tecido que ficou e aí na parte de baixo como tecido está dobrado em quatro partes ficará a largura total do tecido que é um metro e quarenta e esse tecido aí tem mais ou menos uns oito centímetros será uma faixa que eu ia colocar na parte da cintura então você vai cortar e corrigir e depois com os pedaços de tecido que ficou aí eu vou cortar dois pedacinhos três pedacinhos de um tecido de derner 10 centímetros de altura com quatro de largura para fazer o meu passador da saia costura vou iniciar na parte das costas primeiro costura na parte das pence essa abertura que ficou aí onde tem aurela eu vou dobrar uma e duas vezes bem fininho para dar o acabamento costurei a parte das costas vou unir uma outra e vou fazer uma costura ali abaixo todinha reta e vou deixar a abertura em cima para colocar o meu zíper e já fiz a costura já passei o ferro já vim aqui o tecido agora é só colocar o zíper vou colocar um zíper comum esse formato aí eu já mostrei aqui no canal mas eu acredito que eu vou mostrar novamente só para deixar um vídeo recente aqui então aí você vai colocar o zíper zíper e alfinetar depois disso você vai alinhavar para facilitar na hora que costurar para o zíper não sair do lugar alinhavou do lado agora é só posicionar o outro lado e repetir o mesmo procedimento alfinete primeiro ajuste e depois alinhave o alinhavo ajuda bastante e para que na hora que for costurar fique mais correto mas certinho a costura e depois de alinhavado ele vai ficar assim e na parte das costas ficará assim na parte avessa né pronto agora é só fazer uma costura reta deixando a margem de um centímetro entre a dobra do tecido e a costura na parte abaixo você vai fazer uma costura de retrocesso com cuidado para a costura não passar por cima daquela latinha do finalzinho do zíper pronto coloquei o zíper vamos para os bolsos na parte dos bolsos essa é a parte da frente as laterais da saia tem que estar já com seu tamanho bom então você vai deixar ali um distanciamento da cintura para baixo de 5 cm e posicionar direito com direito tecido e fazer uma costura reta deixando a margem de um centímetro na parte das costas será a mesma coisa deixa o distanciamento 5 cm da cintura para baixo e posiciona os bolsos costurar os dois lados agora é só costurar as laterais ou seja juntar direito com direito e fazer a costura nas laterais e desce já junta com o bolso sim uma coisa importante é que eu fiz um acabamento de zigue-zague na margem do bolso se você tiver overlock fica bem melhor fazer tanto no bolso como na saia na parte do coste como vocês viram o tecido que ficou ali na lateral eu fiz uma costura ao meio e essa emenda do coles eu vou unir com a minha lateral da saia então vou juntar direito do coles com o avesso da saia e alfinetar e a faixa que ficou ficou maior que minha cintura então você vai alfinetar ao redor da cintura da saia o restante que sobrou só é eliminar só é cortar e eu já tenho um vídeo também de como colocar com a margem uma saia para quem tem dúvida e quiser uma explicação mais detalhada já fiz a costura já dobrei já para o lado direito já a linha ver como vocês podem ver bom então é só fazer uma costura reta ao redor para finalizar o coles na barra da saia também e vou dobrar uma em duas vezes uma margem bem fininha e fazer uma costura reta para a faixa o tecido da faixa que terá um metro e 40 de largura você vai dobrar e fazer uma costura pelo lado avesso e o tecido do passador você vai dobrar uma em duas vezes e você vai dobrar o meio e fazer uma costura de pés pontos nos dois lados e como meu coisa fininho o passador de 10 cm eu vou cortar o meio porque eu só vou colocar 42 ficará na parte da frente e dois ficará na parte das costas bom então é só alfinetar e costurar a saia e a faixa só é você deixar uma abertura e revirar para o lado direito quando você revirar você vai abater no féu e vincar bem o tecido e pronto está finalizado o vídeo de corte e costura de uma saia a fazer com 80 cm de tecido se você gostou deixa aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida também obrigado por ter assistido fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí